Oração para compreender que todos os seres são irmãos. Deus é a fonte de criação de todos os seres do céu e da terra. Deus é a vida que está presente em todos os seres do céu e da terra. Deus está dentro de todos os seres, garantindo-lhes a existência. Se ao vermos uma flor ficamos encantados com sua beleza, é porque a nossa vida e a vida da flor são originariamente uma só vida. Se ao olharmos para as estrelas sentimos-nos fascinados por elas e ficamos maravilhados diante da magnificência do universo, é porque a vida das estrelas e a nossa vida são originariamente uma só vida. Se ao vermos um passarinho voando, sentimos-nos entenecidos e admiramos a beleza de seu canto, é porque a vida do passarinho e a nossa vida são originariamente uma só vida. Se as mais variadas plantas que crescem na terra produzem alimentos que sustentam a nossa vida, é porque também dentro das plantas existe a vida de Deus. E, portanto, a vida das plantas e a nossa vida são originariamente uma só vida. Como vemos, em todos os seres viventes, em tudo o quanto existe, está alojada a vida de Deus. Portanto, nós e todos os demais elementos do universo somos uma só vida e é por isso que todos os elementos ao nosso redor reagem segundo as vibrações da nossa mente, trazendo determinadas consequências. Mesmo em se tratando de coisas que aparentemente são simples matérias, devemos nos sentir gratos e dar-lhes nossas bênçãos, contemplando a vida de Deus que nelas está presente. Assim, elas responderão a nossa gratidão e nossas bênçãos. Por exemplo, se agradecermos as árvores frutíferas e as abençoarmos, elas darão abundantes e deliciosas frutas. Legenda por Sônia Ruberti Legenda por Sônia Ruberti